Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Porque a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Me dá o meu, por favor Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Você terminou com ele, tá chorando Quer água com açúcar, oh, meu amor E se eu te contar que a água acabou E o açúcar que tem é só do meu amor Que coincidência, oh, eu sozinho e você só Porque a gente não se amar um no outro e dá um nó Eu sei que você quer desistir, eu sei Eu sei que você quer desistir, eu sei Mas eu tenho uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu, por favor Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu Não deu, não deu Mas antes disso, prova um beijo meu E antes de desistir, eu sei que você quer desistir, eu sei Se não servir, você joga fora, vai embora e diz que não deu Mas antes disso, prova um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Não vai embora sem um beijo meu Eu sei que você quer desistir, eu sei que você quer desistir Amém Oi Eu sei